Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meninos também, né? Olha, vamos lá para mais uma dica? Então, qual é a dica de hoje, Lili? Olha o que eu estou trazendo para vocês, gente, tá? O passo a passo é super rápido, tá? Fácil de fazer e um sucesso, está um sucesso em vendas, tá? Esse parzinho de picolé, tá? As clientes amaram, principalmente porque agora, gente, está chegando verão e fim de ano. Ótima opção para presente, também para usar, né? Então, ó, está aqui uma dica para você acrescentar, tá? Na sua produção. Então, vamos lá? Vamos ver como que se faz? Vamos lá? Vamos lá, meninas! Bora lá que o assunto agora vai ficar sério, tá? Olha essa papeleta, gente! Coisa mais linda essa tag, né? Que Samuca aqui fez. Vou deixar o contato, ele faz minha etiqueta, tá? Ele vai começar a fazer isso aqui agora. Ele me mandou de presente sem eu nem ter visto e eu vou deixar o contato dele na descrição do vídeo para quem ainda não conhece, porque o Samuel da C-Republic já é bem conhecido no nosso meio. Ó, para fazer esse picolé, o que nós vamos precisar? Eu usei o cano de paetê. Por quê? Existe o cano de strass e o cano de paetê. O de strass é que tem aquelas pedrinhas, tá? O cristalzinho, isso mesmo, o strass. Sendo que ele é caro, esse aqui é a metade do preço. Eu paguei R$4,90 nele. Três pedacinhos, tá? Aqui, ó, nós vamos usar a fita número 5, tá? Da Sinem Bull Jeans e uma para combinar aqui, tá? A fita número 2 e o biquinho de pato. Então, vamos lá? Vamos às medidas, tá? Um eu já deixei pronto, o outro nós vamos fazer agora. Tá? Raptivubt, ó, dois pedacinhos de 10 centímetros, tá? Tudo será 2, porque um já tá pronto. Fita número 5 e outro de 13 centímetros, tá vendo? Ó, bora. Biquinho de pato, nós vamos trabalhar com o bico de pato 5,5, tá? Ó, eu gosto do 5,5. E dois pedaços de cada medida que eu vou passar. Porque, gente, um já tá ali pronto, tá? Então, ó, um pedaço de 6 centímetros, o primeiro, que é o de dentro, tá? Um pedaço, tá? De 7,5 centímetros, tá vendo? E um pedaço, tá? De 9,5 centímetros, tá vendo? Duas vezes cada um. Isso aqui, ó, é de biscuit. Tem de borracha também. É só pra dar um detalhezinho na pontinha, tá? Você pode botar também um granuladinho, pouca coisa, tá? Então, vamos lá? Nós vamos começar, tá? Colando os caninhos de estrais. Você vai pegar cola quente, bem quente, tá? O máximo, quem deixa esquentar bem pra fazer isso aqui. Eu tô usando a pistola, tá? Da ladeira. Ó. Deixa eu botar até o biquinho de pato aqui pra segurar. A da ladeira de 60, tá? E o bastão da Lully, tá? Mas também tem o da Tecbond que eu gosto. Agora, vamos lá? Vou pegar aqui desse lado. Vou passar. Vou pegar o do meio e vou colocar aqui, ó. Sempre segurando, tá? Vamos lá. Agora, com muito cuidado pra não se queimar, tá, gente? Por quê? Peraí que eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô queimada. Mas não foi fazendo laço. Foi decorando, tá? Foi colocando o painel do bolinho do José. Ó. Aqui e aqui. Com a pistola. Agora, nós vamos pro terceiro pedaço, ó. Desse jeito aqui, ó. Bora. E, prontinho. Vamos lá. Ok. Deixa eu colocar aqui pra arrumar, que eu vou mostrar pra vocês. Vou apertar bem. Olha lá. E vou deixar voltar a consistência, tá? Então, vou deixar aqui. Enquanto isso, nós vamos para o gravatinho. Começando pela parte de baixo. Tá? Então, ó. Marcar o meio. Vou fazer isso aqui, tá? E isto daqui. Ultrapassando um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos chegar aqui, ó. E vamos lá, hein. Um. Dois. Três. Quatro. Ok. Puxei, tá? Vou voltar. Ficando dessa forma aqui. Ok. Fiz o mesmo no jeans, tá? A mesma coisa. Agora, nós vamos, ó. Eu vou passar a cola aqui e vou adaptar o menorzinho por cima, tá vendo? Dessa forma. Ficando assim. Vou pegar a fita número dois, tá? Vou passar aqui na lateral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora fazer esse acabamento aqui, hein? vamos lá e agora vou finalizar aqui, tá? então, ó, cortei prontinho ó, vou passar cola quente e ok ok então, ó, vou deixar aqui, tá? vamos pegar o biquinho de pato tá? cola quente aqui dentro tá? fita número 2 vamos lá agora, ó cola quente deixa eu passar mais aqui, ó vamos subir fica certinho, tá? aqui nós vamos cortar deixa eu passar aqui deixa eu selar aqui ok, tá? agora vamos lá vamos fazer a montagem gente, ó o picolé eu coloco até aqui, tá? porque aí o bico de pato pega aqui atrás nas opções, tá vendo? e deixa um espaço aqui pro lacinho pra você apertar então, você vai pegar, ó aqui pra cá aí você vai pegar isso aqui vai centralizar tá vendo, ó centralizei, tá? aí agora você vai chegar aqui e você vai fazer isso daqui, ó tá? ó lá prontinho, tá? tá vendo? agora nós vamos colocar o coraçãozinho, tá? gente, pra colocar o coraçãozinho usa a pega mil a pega mil seis mil ou você pode colocar com a T6 mil ou E7 mil, tá? peraí vamos lá que isso aqui é rapidinho ó só pra dar um detalhezinho pô, meu Deus olha que coisa que cuti-cuti, gente vamos lá vou deixar secando ó você tem que deixar secando aqui você coloca bem rente tá vendo, ó então tem mais um parzinho prontinho de sucesso tá vendo? pra ir pra venda então tá aí ó mais uma dica espero que vocês tenham gostado que vocês façam bastante que vocês vendam muito meninas mas muito mesmo e Lili qual a mensagem que você vai deixar hoje? eu vou deixar pra vocês uma mensagem que eu tenho usado muito nesses dias muito mesmo na vida tudo é uma escolha se você tiver que escolher hoje começar o dia escolha que ele seja ensolarado mesmo que ele esteja nublado se você tiver que escolher seja ser feliz mesmo ele estando triste se você na vida tiver que escolher em acreditar mesmo que esteja desanimada acredite por mais que a vida esteja tentando te mostrar o quanto ela é difícil dê trabalho pra ela acredite sonha escolha sempre o lado bom tem coisas na vida que basta a gente ter paz não ter razão ser feliz não triste viver do que vegetar acreditar do que não acreditar resistir do que desistir o mais fácil o que a vida está oferecendo talvez não seja o que vai te levar ao que você quer estar às vezes na maioria das vezes Deus nos coloca pra passar as coisas pra nos preparar pra entregar o que ele tem preparado pra nós e é assim que eu tenho levado a minha vida e é essa mensagem que eu quero dividir com vocês a mensagem que eu tenho me alimentado porque às vezes é mais fácil a gente pensar poxa mas eu tenho tantos motivos pra estar triste não eu tô viva eu tenho tantos motivos pra acreditar pra sonhar pra ser feliz e pra ir atrás você é forte eu sou forte nós somos fortes um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau